E vamo que vamo galera, pra mais uma partidinha na GC, mano Tô querendo pegar logo o meu próximo nível, tô nível 16, quero upar logo pro nível 17 E vamo que vamo, inferno, inferno, a nova Dust 2, né mano Nada banana, mano, tá clearzaço Tem um árvore só Tem um atrasado na banana, mano Eu tô cravado, peguei Tá vivo, tá vivo, tá CT Banana avançou, dois, ah, entraram bomb já Último pilar, pilar, pilar Calma, 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 ele tá meado, tá meado Vai no peito mesmo, na perna Boa Cadê? Os caras já entraram lá, já Pode tá Xuxa, já? Pode, pode Tá MF, mano, mesmo ok aqui Boa Fiquei meado, já meti logo a Smoke Ah, que sacanagem, ah Ah, a gente tirou um banana agora Tá, tá Avançando, avançando você, Luguin Pode pôr, pode pôr, que os dois estão passando lá Beleza Não entrou bem não, mano Tá segura, botou Novas aí pra mim, por favor Vou rodar lá pra ti Tá Vou smogar aqui, você quer? Vou smogar uma lá, peraí Os dois aí Boa Eu smogar a caverna Boa C4, nossa Tá clear, rato Nossa, banana? Meu Deus, como assim? Caralho, mano Atrás do muro? Não é possível Mano, esse CT tá bem calmo, né? Bem tranquilo as coisas, mano 8-0, velho Tudo tranquilo Nenhum rush que eles conseguiram entrar e plantar e dominar o bombe, mano Ah, tem um meio ainda Desgraça A partida já começou Precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Vem Nilba Vou chá nesse banana aqui Boa Nossa, 12-0 O que que está acontecendo? Eu posso se arrepender Deixa eu falar isso Mas eu acho que esse jogo é inzicável Vai xuxa aí que eu vou vivir Puxa a xuxa Nossa, tem... Ah Mano, se acabar a 16 a 1 foi 20 minutos de partida Nossa, real, mano Foi muito rápido Bora Nossa Comer esse CT Ah, velho Tomei bala CT Mano, mano Mano, mano Fica aqui Boa Baguei o CT Baguei o CT lá, pode plantar Mais um CT, mano Boa, galera GG, nice Na pista Baguei o CT